Música Olá, as notícias da UFSM você acompanha aqui no Redação TV Campus. O CETISME, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, está atualizando o seu plano de desenvolvimento institucional. A intenção é definir os objetivos do colégio e estabelecer ações para os próximos anos. O processo está em andamento desde março. Já foram realizadas dinâmicas em grupo com os servidores para a apresentação de sugestões. No início deste mês, um questionário online foi encaminhado à comunidade acadêmica para o envio de ideias. As próximas etapas são a análise ambiental, as definições dos objetivos do colégio e das ações a serem executadas. A previsão é de que o plano de desenvolvimento institucional seja concluído até o fim deste ano. A Universidade aderiu a um programa do Ministério da Educação chamado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Durante esta semana, docentes da UFSM ministram um curso de formação para professores da rede municipal e estadual. Formas geométricas, medidas e grandezas. Como trabalhar a matemática com os alunos das séries iniciais, sem que ela seja o bicho de sete cabeças? Essas e outras reflexões são tema do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, encontro que reúne cerca de 700 professores do Estado. A ideia é que a gente possa buscar um processo contínuo e reflexivo no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. A ideia é que a criança até o terceiro ano, o ciclo da alfabetização, pudesse aprender a ler e escrever. E a gente já viu mudanças, agora o último IDEB já mostrou um pouquinho do efeito dessa formação. As crianças estão tendo o melhor nível de aprendizado e isso é desse esforço conjunto. O programa nacional foi desenvolvido em 2013 na área da linguagem, mas neste ano propõe um desafio, o da interdisciplinariedade entre português e matemática. Em Santa Maria, essa tarefa é construída com o apoio pedagógico de docentes da UFSM. As formações que nós temos recebido da Universidade Federal de Santa Maria é de suma importância para o desenvolvimento do trabalho com as professoras alfabetizadoras. A gente vem até Santa Maria, recebe todas as orientações dos cadernos, dos conteúdos. Quando retornamos para o nosso município, reunimos as nossas professoras e repassamos todo esse conhecimento. O programa é uma oportunidade para os professores aprimorarem metodologias de ensino de uma forma lúdica, através de jogos e outras atividades que despertem a criatividade das crianças. Está trazendo muitos resultados, a gente está vendo a participação muito empolgada dos professores, eles estão trabalhando nas suas escolas, trazendo práticas, não ficam só limitadas ao que a gente traz aqui, para os encontros de formação, mas também trazem resultados de práticas vivenciadas deles. Então, na realidade, essa formação que eles estão recebendo está sendo um prospector de ideias, está gerando muitas ideias, está fazendo com que eles reflitam as suas práticas, os professores estão muito empolgados e esperamos que o pacto continue, que seja realmente uma formação continuada de longo prazo. A UFSM foi escolhida para sediar o nono Encontro Regional Sul de Casas de Estudante, o ERES-SUL 2014. A escolha foi feita na última semana durante o pré-ERES-SUL, que ocorreu na FURG, Universidade Federal do Rio Grande. O encontro acontece de 13 a 16 de novembro. O tema deste ano é a assistência estudantil e os projetos existentes nas universidades. As discussões são relacionadas às necessidades dos estudantes e a questões que envolvem a moradia estudantil. A campanha Livros Livres é uma iniciativa da editora UFSM que disponibiliza livros para troca em vários locais da cidade. Esta é a última semana da campanha e a nossa equipe conversou com as idealizadoras do projeto. Olá, eu estou aqui com a Denise e a Bibiana da editora UFSM para nós conversarmos um pouquinho sobre a campanha Livros Livres. Bibiana, de onde surgiu a ideia da campanha e qual é o objetivo dela? Então, a ideia da campanha surgiu através de uma reunião com toda a equipe da editora UFSM da necessidade de se criar uma campanha que incentivasse o hábito da leitura. Então, esse foi o objetivo principal, incentivar o hábito da leitura e também a troca do conhecimento através das trocas dos livros. Então, a gente quis atingir toda a comunidade acadêmica aqui do UFSM e também fora dela, que daí foi para o centro da cidade também a campanha. Denise, em que locais que passou a campanha? Bom, a campanha, ela iniciou em maio e nós iniciamos pelo centro da cidade. Então, o primeiro local foi o Roya Plaza Shopping, depois no Monê. Ficou uma semana nesses locais e após veio aqui para o campus, nos centros de ensino. E Silveira Martins também na UDESME e Sesnors, Palmeira das Missões. E agora, essa semana, está em Frederico Westphalen e fica até sábado lá. E como é que foi a receptividade do público da campanha? Olha, foi muito boa. As pessoas, a gente já estava anunciando antecipadamente os locais. Então, desde o primeiro dia, quando a gente chegava para montar a estrutura, às vezes já tinham pessoas aguardando com os livros para troca. A gente conseguiu, como a Birena falou, atingir um público maior, além dos servidores e alunos aqui da instituição, onde normalmente a gente faz as ações. Então, atingir a comunidade de Santa Maria e região também. A gente pôde observar pelas trocas de livros, que primeiramente eram livros didáticos, acadêmicos, que deixamos, que inclusive livros infantis, circulares no estande e também nos shoppings, a gente pôde ver. Então, a gente está bem contente com a receptividade do pessoal. É isso aí. Jocely Lima para a TV Campus. O Dia do Gaúcho está se aproximando e as atividades comemorativas são as mais diversas. No Centro de Ciências Naturais e Exatas, o CCNE, a novidade é o primeiro torneio gaúcho de truco. A competição, que está prevista para a próxima quinta-feira, envolve alunos e servidores do centro. O torneio será organizado por grupos de três componentes. Quem não faz parte do CCNE também pode participar, mas a regra é que pelo menos um dos integrantes de cada grupo tenha vínculo com o centro. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta-feira, pelo link que você encontra na página do Facebook do CCNE. E quinta-feira tem estreia no programa Conexões da TV Campus. Hoje, você acompanha a entrevista da jornalista Regiane Miranda com a artista paraguaia Antonella Aranda. É às nove e meia da noite, aqui na TV Campus. O movimento do olhar é o que situa o ser no mundo. É o movimento sensível que celebra a existência humana. O indivíduo não escolhe olhar. Ele simplesmente olha e é olhado. As relações que se estabelecem seguidas desse olhar é que passam pelas escolhas. O trabalho de criação não é um trabalho. Realmente é um passatempo. Sempre que eu tenho tempo livre, eu pinto. Às vezes, até em aula, assim... É que a arquitetura é isso também. É criação, é desenho, é projeto. Então, como eu já te falei, eu acho que é o curso certo para mim, porque eu consigo do jeito que eu gosto de desenhar. O Redação TV Campus fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.